Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Espero que estejam a ter um ótimo fim de semana. Um grande abraço para todos. Ora, eu não contava gravar este vídeo hoje, mas dada a informação extremamente relevante que partilharam comigo esta tarde, aliás, é mais do que uma informação, é uma fotografia, eu achei, então, pertinente trazê-la aqui para vocês, até para discutirmos sobre quem realmente está na tal foto. Hoje, na aba da comunidade, eu fiz um post com um K, a bandeira do Japão e uma águia. Pois bem, a maioria decifrou facilmente o enigma, tratando-se, efetivamente, do Kamada, japonês do Eintrack de Frankfurt, que esteve próximo do Benfica no mercado de verão. Ora, ao que parece, o Benfica não desistiu do jogador e estará a tentar assegurar os seus serviços a partir da próxima temporada. Eu quero recordar que o contrato do Kamada com o Eintrack termina no final da época. E aqui está a foto. Quero dizer que quem me enviou esta foto foi a mesma pessoa que me disse no ano passado que o Benfica estava próximo de fechar com o Neres. Aliás, este vídeo que estou aqui a gravar agora mesmo faz-me lembrar aquele vídeo que gravei em março do ano passado, creio eu, e vou deixá-lo aqui, sobre essa possibilidade do Neres vir a assinar pelo Benfica poucos meses antes disso mesmo acontecer. Mas, voltando à foto, a pessoa que me enviou isto escreveu há cerca de uma, duas semanas atrás, alguros pela internet, um K, só um K e nunca mais disse nada. Hoje enviou-me esta foto e também não disse rigorosamente mais nada. Eu, então, fui tentar descobrir quem são as pessoas aqui presentes e, não sei se concordam comigo ou não, digam-me, o que está de costas parece-me ser o Rui Pedro Brás. E, pelo que pude apurar, à frente dele está Roberto Tocada, agente do Kamada. Não posso garantir, malta, nem que a pessoa de costas é o Brás, embora me pareça, nem que o outro seja o agente do Kamada, mas foi o que apurei junto de outras pessoas. E secusam de ir procurar imagens do Roberto Tocada, agente do Kamada, na internet, porque eu revirei a internet e não encontrei nenhuma. O homem é um fantasma. Encontrei o nome, é, efetivamente, o agente do Kamada, Roberto Tocada, mas não encontrei fotos. Esta é a informação que eu queria partilhar convosco, malta. Agora, como sempre, já sabem, façam o que quiserem com ela, disponham, porque eu não me chamo Jorge Mendes, nem sou nenhum fontanário, apenas partilho convosco aquilo que me chega e que eu acho que é credível e relevante. Portanto, Kamada poderá estar a ser negociado pela Benfica para a próxima temporada ou então para já, se o Benfica estiver disponível a compensar financeiramente o Eintrack de Frankfurt. Ou então não, não sei. Digam-me a vossa opinião. Ficamos por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem um like, por favor, é muito importante. Inscrevam-se, estamos cada vez mais perto dos 50 mil inscritos e um bom resto de fim de semana para todos, malta. Fui! Inscrevam-se, 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 Inscrevam-se,